É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área com mais um banjo aí, beleza? Você pode comprar esse banjo aqui da marca Rosine na minha loja virtual, beleza? Única peça, só tem essa peça aqui, produto único aí na loja virtual, o Emerson Braza Music, pode ser o seu, hein? Banjo novinho, caixa de seis, se eu não me engano, som legal aqui, ó. Som alto, hein? Som alto pra roda de samba legal, hein? Fazendo um som maior aqui, ó, tá pesado, tá pesado o som. A rapaziada tá pegando aí, ó. Beleza? Compre esse banjo aí, pode ser seu. EmersonBrasaMusic.com.br Pode comprar até 12 vezes no cartão, ou manda um e-mail pra mim aí. Valeu? É isso aí, valeu, valeu, um abraço.